Mais um X1 do Canto Rubro Negro, Vitória e Grêmio. Primeiro X1 do ano, tranquilo, né? Vitória está livre do rebaixamento, o Grêmio também. Saiba que nossas opiniões aqui serão racionais, a gente vai ter base argumentativa pra tudo, mas na dúvida, se precisar, eu puxo pro lado do Vitória, porque o nome do canal é Canto Rubro Negro. Então, se você é gremista, respire, tá? Porque o nome é Canto Rubro Negro. Se precisar, desempatar, você pode ter certeza que eu vou desempatar a favor do Vitória. Eu sou o Leonardo Santiago, estou com Ítalo Dorena Rubro Negra e com o nosso Paulo Analista aqui do Canto, já começando, começando com o Paulo. Lucas Arcanjo e Marquezinho, Paulo, bom duelo, tá? Bom duelo. E aí, claro, você que está assistindo, aperta no gostei aí e aperta no inscrever, se a gente bater 80 mil, rumo agora a 100 mil. Vamos lá. E aí, meu irmão? Excelente duelo, né? A gente já começa com um grande confronto aqui, mas com muita dor no coração, porque pra mim Arcanjo vai ser aí, tem tudo pra ser um dos melhores goleiros do segundo turno, né? O primeiro turno de Arcanjo teve muitos altos e baixos, grandes atuações, atuações mais ou menos, atuações ruins. Mas no segundo turno, ele aí alcançou uma igualdade muito boa e com muita dor no coração. Eu vou dar no Marquezinho que, com toda a certeza do mundo, vai ter a atuação do campeonato, né? O jogo do Grêmio contra o Palmeiras na Allianz Parque, ele faz 15 defesas, sendo 9 defesas difíceis, né? Foi o recorde, salvo engano, de defesas de um goleiro no Brasileirão. Então vai ter a atuação do campeonato. Não começou tão bem. Acho que até a história dos dois na Série A são parelhos, não estou falando de nível, mais de história. Os dois não começam tão bem, embora o Marquezinho não tenha tido uma linha aí de involução, assim como o Arcanjo também não teve. Mas o Marquezinho cresceu, muito antes aí na final, como o Arcanjo cresceu, mas aí, como são bem parelhos, eu vou pelo momento que eu acho melhor. Acho que o Marquezinho tá um pouquinho só, não é muito não, tá? É aqui 8,5 pra 8,4. Mas eu vou de Marquezinho. Eu vou de Marquezinho também. Tecnicamente, Marquezinho, ele tá no nível de carreira melhor, né? Afinal de contas, Marquezinho tem só 30 e poucos anos e Lucas ainda tá no início da carreira dele. Pra um goleiro, Lucas é uma criança, tem 26 anos. Há de se ressaltar o período, o crescimento de Lucas. Ele fez uma defesa contra o Fortaleza que foi uma defesa de um goleiro que tá em evolução. Só que o grande diferencial de Lucas pra Marquezinho é que Marquezinho já tá no nível de goleiro que decide jogo independente da fase do time. E Lucas Arcângel ainda depende do contexto do time pra ajudar ele. Talvez no futuro, Lucas evolua ao ponto de mesmo o Vitória estando numa fase ruim, ele seja um goleiro que desequilibra o jogo, que segura um resultado de empate, que segura de repente uma vitória apertada por ele sozinho, independente da fase do time. Então hoje eu vou com o Marquezinho. É, eu concordo com o Marquezinho, mas pra quem não sabe tem uma regra aqui. O Vitória pode até ganhar o X1 de 3x0, mas perder de 3x0 não perde não. Então eu vou votar em Arcângel, mas 1x0 Marquezinho. Tá aqui é o canto rubro-negro, então as regras obviamente são voltadas para o Esporte Clube Vitória. Aqui eu vou começar, vamos lá. Eu gosto muito de João Pedro, velho. Sendo sincero, eu gosto muito de João Pedro, mas talvez Cáceres tenha sido mais regular ao longo do campeonato. Mas eu gosto muito de João Pedro. Eu tô em dúvida de verdade, vou começar com o Ítalo. E aí Ítalo, inclusive gostaria de ver João Pedro aqui, tá? Só pra deixar claro, acho um bom jogador. Acho um jogador de muita força, um jogador que ataca bem a profundidade. E aí Ítalo? É um lateral com a cara de barradão, né? Lateral de fundo, força. Cara, eu tô gostando do segundo turno de Cáceres. Acho que Cáceres ele evoluiu muito. Ele ainda tem algumas fragilidades. Só que hoje defensivamente ele conseguiu equilibrar o lado direito do Vitória. Independente do ponto aqui, se tiver o lado dele, ele sabe que ali atrás vai ter um lateral seguro. E no ataque, o Vitória vai ter uma opção também segura pra uma jogada de profundidade. Não é um lateral como a maioria dos laterais brasileiros que chegam no fundo e induzcem um cruzamento de qualquer jeito. Somente lançar na área. Cáceres não. Cáceres procura um passe mais qualificado. Procura uma bola no funil. Procura um cruzamento realmente pra um atacante que tá bem posicionado. Acho que nesse sentido, e pelo jogo sendo um barradão, que Cáceres geralmente tem mais liberdade, eu vou em Cáceres. Rapaz, também gosto muito do lateral de João Pedro. O jogador do Grêmio que tem mais assistências no Brasileirão. São três, não é muita coisa. Eu gosto do João Pedro, mas no segundo turno, acho que o João Pedro tem mais altos e baixos do que Cáceres. Acho que Cáceres conseguiu ser mais regular. Embora seja pouco valorizado, pouco visto na maioria das vezes. É um lateral ali que talvez, eu tenho essa percepção que ele é um pouco ofuscado pelos níveis sobrenaturais que o Stavis faz. Então sempre que se olha pra lateral, sempre se enfatiza muito o Stavis com muito mérito. Mas por ele não ser do nível de Stavis, ele acaba sendo ofuscado. E parece que ele talvez não esteja tão bem quanto o Stavis. E realmente não tá no mesmo nível, mas tá jogando muito bem também. Seria como se o Stavis tivesse a nota 9 e ele não anota 7,5. Um exemplo aqui. Ele é muito regular, é muito sólido, muito equilibrado. Isso é muito pouco comentado como ele ataca bem, defende bem. Tem ali essa capacidade. Então por isso, pela regularidade do segundo turno, mesmo entendendo que João Pedro é mais jogador que Cáceres. Vida e obra nem se compara, mas hoje eu vou de Cáceres. No meu time hoje joga Cáceres também. Já adianto que hoje, 3 de dezembro, no meu time joga Neres. Acho que não se compara a história de Jeromel, não se compara o tamanho de Jeromel no futebol. Não se compara a carreira. O ápice de Jeromel é um ápice que, pra mim, Neres não vai chegar. É bom que se diga. Mas hoje, 3 de dezembro, pra um jogo dia 4, o meu zagueiro é Neres, não é Jeromel? É, também. A gente tá falando de um zagueiro da direita que tem 39 anos e que já declarou que é o último ano dele no futebol. Verdade seja dita. Último jogo dele, ele foi o melhor em campo, né, contra o São Paulo. Jogou muito bem. Muito bem mesmo. Só que conviveu com lesões o ano inteiro. Na verdade, já tem uns dois anos que Jeromel convive muito com lesões. Ele e o Kahneman sempre oscilam ali, né, entre a titularidade e o departamento médico, por conta, né, do histórico de lesões. Já não tem o mesmo vigor de antes, já não tem a mesma capacidade de antes. Mas vida e obra não tem nem comparação. A vida da carreira de Neres não chega aos pés do que foi a carreira de Jeromel. Não chega nem aos pés. Eu falo isso com muita tranquilidade. Porém, hoje, em 2024, eu vou de Neres. Gosto muito de Jeromel. Acho que é um zagueiro que me agrada muito. Só que ele já tá na fase descendente da carreira. Acho que isso pesa muito. Se fosse o Jeromel, sei lá, umas duas temporadas atrás, era Jeromel disparado. Mas sem dúvida alguma. Só que o Jeromel de hoje, comparado ao Neres de hoje, Neres ganha. Acho que aí não tem muito o que se falar lá. Eu acho que o Pan deve ser... Neres decidiu mais pontos pro Vitória do que o Jeromel decidiu pro Grêmio. Bom, boa. Boa, bom argumento. Se o argumento é esse, aqui eu posso pular, né? Precisa votar? Poupa tempo. Poupa tempo. Não precisa votar. Muito vai, né, Leonardo? Hoje... Todo respeito a Gêmer, só mais não tem condição. Hoje é um crime. Hoje é um crime, com todo o carinho do mundo. Talvez o torcedor do Grêmio não tenha tanto contato, né, por ser de uma região do país, né, muito distante do Nordeste e que a gente sabe que consome muito pouco conteúdo do Nordeste, por conta do distanciamento midiático e de localidade também. Talvez eles não entendam, né, o nível que Wagner apresenta. Mas se a torcida do Grêmio contesta muito o zagueiro Gêmer, que saiu escanteado do Atlético Mineiro, né, no meio do ano, diga-se, né, saiu escanteado, foi ali uma contratação voltando pro Atlético Mineiro, que ele teve ascensão, foi vendido pra Europa, voltou pro clube, né, que o revelou, ou melhor, onde ele teve ali o seu ápice, não jogou bem. No Grêmio é o titular. Eu acredito que muitas das vezes é o titular, por ser um zagueiro canhoto, né, pra o Grêmio não jogar com dois destros, acredito que seja um dos motivos também, mas hoje tem uma diferença gritante, é muito vaga. Se aí tem uma diferença gritante, acho que não precisa nem argumentar, né, Italo, é Wagner e vamos pular pra próxima. Aqui pra mim, pra aqui, aqui pra mim também, a gente falou que Esteves ia perder poucos duelos nessa Série A. Esse não é um deles, esse não é um deles. Poupa a tempo, né. Quer argumentar aí, Italo, pra galera que não acompanha? Não, acho que aí, acho que aí, pra mim assim, o jogo emblemático, nessa Série A de Esteves, e diga-se de passagem, que ele fez grandes jogos, mas pra mim, o jogo que mostra o futebol de Esteves nessa Série A foi o duelo que ele teve com o Esteves. Foi um duelo que ele basicamente anulou o melhor ponto do futebol brasileiro, ponto. Então assim, pra grande mídia, foi aquele jogo contra o Palmeiras. Claro que ele teve outros duelos, influenciou positivamente pro Vitória em vários jogos, inclusive o jogo contra o Fortaleza, o passe que ele dá na profundidade pra Mosquito, ele que inicia a jogada, o jogo contra o Cap, que ele recebe a bola no pivô de Alejandro, vai no fundo, cruza e Matheusinho faz o gol. Enfim, a gente vai citar várias jogadas que Esteves influenciou diretamente no jogo. Reinaldo é um lateral que, assim como o Jeromel, também já tá na fase descendente da carreira. Se fosse há uns dois anos atrás, talvez a gente diria que teria um duelo ali mais equilibrado. Mas hoje, não se compara. Poupa tempo, Lucas Esteves. Uma provocação, tá em fim de contrato com o Grêmio, tá aí, já foi aberto publicamente, que não vai renovar. Aceitaria pra ser um banco de Esteves em 2025? Rapaz, eu não aceitaria porque eu acho que tem o nome melhor no mercado que tá acabando o contrato. Eu vou falar, é o quarto lateral esquerdo do Botafogo. Hugo. Hugo. Marçal traria. Marçal também tá em fim de contrato, traria Marçal, tá? É Marçal ou Hugo. Eu acho que hoje são pessoas melhores que Reinaldo. Não que Reinaldo seja um jogador ruim, mas eu gosto mais de Hugo do que de Reinaldo hoje. Hoje. E acho uma realidade melhor. E só um ponto, pra quem olha muito pelos números, vai observar que Reinaldo tem 10 participações em gols no ano, tem 6 gols, mas porque Reinaldo é o comprador de pênalti oficial do Grêmio, tá? Então vai, obviamente, crescer as estatísticas dele, mas é um lateral muito contestado hoje no Grêmio, tá? Pois é. Antes de continuar, quero lembrar pra você que você pode comprar na GolCase, usando o cupom GOLVITÓRIA. Você escaneia o QR Code que tá aí na tela. Aproveita, compra a sua capinha, sua garrafa, a GolBlack foi um sucesso, inclusive, tá? Você pode comprar com desconto. A galera comprou muito produto do Vitória de qualidade. Vamos para o próximo. E por incrível que pareça, acho que é a primeira vez no X1 que eu vou votar em Healer. É a primeira vez no X1 que eu vou votar em Healer, pela evolução que ele teve no campeonato. Mas eu quero ouvir vocês. E aí? E aí, Paulo? Vou jogar essa pra... Pra... Ítalo primeiro. Dodd... Dodd é um volante que... Que eu sempre gostei. É, inclusive lá atrás, quando ele é pra Criciúma, sempre foi um cara que eu olhei assim, pô, esse cara é bola. Só que nos últimos tempos não tem sido isso tudo, né? Aí, de fato... Aí, de fato, Léo, vou acompanhar você. Acho que Healer não é aquele volante que a gente olha assim, pô, vai ser o camisa 5 do Vitória por muito tempo. Ou é o volante camisa 5 que agrada a gente. Só que ele tem ao jeito dele evoluído no campeonato. E eu acho que esse duelo ele ganha. Eu iria de Dodd nesse duelo. Gosto muito do volante. Tenho feito também algumas boas atuações pelo Grêmio. Concordo. Acho que Healer tá numa ascensão. Talvez Healer esteja no melhor momento dele com a camisa do Vitória. Acho que isso é inegável. É o melhor momento de Ricardo Healer. Mesmo com a chegada dele, que ele teve ali um momento bom também. Mas acho que agora, principalmente pra coroar o jogo que ele teve contra o Fortaleza, sendo ali um dos principais jogadores do meio de campo do Vitória, acho que tudo isso tem um mérito muito grande. Mas eu vou de Dodd. Vamos fazer o seguinte. Eu vou de Dodd porque Dodd... Eu acho até que tem uma característica um pouco diferente de Healer. Mas é bom ressaltar aqui a evolução de Healer no campeonato. Vamos de Dodd. Vamos lá. Vamos lá. William Oliveira ou Vila Sante? Vila Sante, né? Queria muito votar em William. Queria demais. Deus sabe o que eu queria. Mas aqui é o melhor jogador do Grêmio pra mim, tá? Inclusive. Eu vou deixar Léo votar em Vila Sante e votar em William só pra evitar o 3x0. Perfeito, Italo. Obrigado por salvar o X1 do Canto Rubro Negro. Muito bom. Mas a gente sabe que é Vila Sante, né? Ó, a próxima imagem, pro professor do Grêmio, a gente avisa, mas sempre tem alguém que comenta. Como é que pode? Os caras tão comparando o zagueiro com o meia. Calma. É porque a tendência é que o Vitória vá com 3 zagueiros e o Grêmio não vai com 3 zagueiros. Então, alguns zagueiros vão ter que ser comparados com o meia do Grêmio. Não tem muito o que fazer. Por isso que a comparação é essa. E assim, é até estranho de votar. Porque Edu vem crescendo, mas eu acho que o Cristaldo aqui ganha, né? É, pra quem vai reclamar é o que acontece em todo o X1, galera, que o time coloca posições a mais do que o outro. Você vai ter que fazer alguma coisa pra encaixar, porque não tem o que fazer. Se o Grêmio jogasse com 3 zagueiros, como já jogou principalmente no ano passado, né? Com o Bruno Alves, o Kahneman, o Jeromel, o Bruno Alves, o Vini e o Jeromel. Se jogasse assim, seria uma maravilha comparar 3 zagueiros e 3 zagueiros. Só que como não joga, a gente vai ter que fazer o encaixe. E o que vai pesar mais é, você prefere ter um zagueiro Edu pra esse jogo ou você prefere ter um meia Cristaldo pra esse jogo. Talvez, se fosse Edu, não Nélis na zagueira, se Edu estivesse combatendo com o Jeromel ou com o James, Edu hoje possivelmente ganharia. Pela regularidade dele na Série A desde que chegou e principalmente pelo impacto que ele tem num sistema de 3 zagueiros. Como é um jogador de meio de campo e Cristaldo também oscilou no Grêmio, mas a gente tá falando de um meia que participou de 25 gols no ano passado, participou de 18 gols esse ano e foi decisivo pra permanência no jogo contra o São Paulo, que ele abre ali o marcador. Eu, talvez, eu prefira um Cristaldo pro jogo como esse, mesmo sabendo que Edu, como eu falei no gol dele, que não aconteceu e estamos vendo o surgimento do Beckenbauer. Como é, Paulo? Você não viu ele falando isso, não foi? Estamos vendo o surgimento do Beckenbauer, pô. Você vai votar em quem, Léo? Velho, eu vou no argumento de Paulo. Eu acho que o Cristaldo no Grêmio impacta mais do que Edu no Vitória, só que é um paradoxo, porque os 3 zagueiros do Vitória, que empatou com o líder e ganhou do Fortaleza, os dois merecendo ganhar, foi um sistema que foi muito potencializado também pela entrada de Edu. Então o impacto dele na equipe do Vitória também é muito grande. Apesar de ser uma comparação de posições diferentes, a entrada de Edu deu estabilidade pro Vitória, deu pro Vitória a capacidade de potencializar os zagueiros. Neres fez duas partidas de Almanac, Edu fez duas partidaças, Wagner é Wagner, a gente já conhece. Foi uma vitória mais sólida, foi uma vitória que conseguiu ajustar muitas coisas com a entrada de Edu. Então, apesar de serem posições diferentes, eu volto em Cristaldo, mas eu preciso destacar a importância de Edu nessa Série A, principalmente na entrada dos 3 zagueiros, sendo que ele já tinha impactado contra o Galo. Quando a gente tá tomando dor a zero, ele entra e a gente consegue buscar o empate por causa da entrada do terceiro zagueiro. A gente consegue encaixar, quase que espelhar o Galo, etc. A gente consegue empatar e quase virar o jogo na Arena MRV. Mas, mesmo assim, eu vou de Cristaldo, mas não é nenhum absurdo você votar em Edu. Sendo sincero, pelo impacto na equipe, minha câmera travou, daqui a pouco eu volto. Vai falando aí. É isso que eu ia falar com relação a Edu. Eu vou votar em Edu, pelo motivo do X1, mas também pelo seguinte, vale a pena ressaltar o seguinte, Vitória com o Edu no time jogando com 3 zagueiros, hoje tá em vítima. Empatou com, ganhou do cap, empatou com o Atlético, vamos considerar os 45 minutos, empatou com o Botafogo e agora venceu o Fortaleza, com essa formação com os 3 zagueiros. Antes, na própria Série A, Vitória chegou a utilizar os 3 zagueiros em dois outros jogos. Contra o próprio Grêmio, jogando lá em Caxias, mas aí tinha uma linha defensiva improvisada, que tinha o Lep, e contra o Bragantino, que era outra linha improvisada, que era o Rodrigo Andrade, Caio Vinícius? Não. Rodrigo Andrade, Reinaldo e Wagner Leonardo. Isso. Então, esse esquema de 3 zagueiros, ele só se tornou o que se tornou por Vitória com a entrada de Edu. E o detalhe, que é um esquema com 3 zagueiros que o Vitória tá utilizando na pior sequência do campeonato, contra os adversários mais duros. Vitória enfrentou simplesmente o líder, Vitória enfrentou o quarto colocado que foi o Fortaleza, vai enfrentar o Grêmio e provavelmente vai enfrentar o Flamengo também, que tá ali no top 3, provavelmente também com 3 zagueiros. Então, basicamente, o Edu tem enfrentado adversários complicados, estabilizou defensivamente o time do Vitória e segue invicto. Cristaldo é um grande jogador E, é um grande meia E. Provavelmente, se fosse titular o Vitória, você teria craque. Mas hoje, pela importância de Edu pro Vitória, neste momento crucial do campeonato, eu vou com o menino da camisa 43. Não, tudo bem, tudo bem. Mas eu vou de Cristaldo, porque acho que ele acabou impactando mais ao longo do campeonato, até porque Edu chegou depois, mas não é tão absurdo quanto parece, apesar de ser um zagueiro contra o Meia. Vamos agora para... Assim, vamos lá, Janesson evoluiu, foi bem no jogo, mas aqui também não tem comparação. Só adendo pra quem tá perguntando, não é um absurdo não botar Matheusinho com Cristaldo, galera, botou no zelo de Matheusinho, faz a gente entender que, muito provavelmente, ele não vai jogar contra o Grêmio amanhã, né? Então, se acalme, que a gente não colocou Matheusinho. Se fosse Matheusinho ou Cristaldo, era Matheusinho. Pelo momento, acho que Matheusinho ficaria à frente do Cristaldo, que também já foi reserva do Grêmio, enquanto o Matheusinho não tinha sido. Mas aí, Matheusinho deve ter condições de jogo. Eu acho o Aravena um jogador com muito mais potencial, né, que Janesson. Dito isso, vou voltar em Janesson. O que aconteceu aqui? Vou voltar em Janesson. Aravena também conquistou a titularidade tem pouco tempo, como o Janesson conquistou a titularidade tem pouco tempo. Aravena fez gol no último jogo, o Janesson fez gol contra o Criciúma. Janesson ajudou muito, né, no último jogo. Ajudou muito contra o Botafogo, né, na marcação, principalmente. Aravena é muito mais jogador, vai ter muito mais potencial, mas eu acho que Janesson, a Série A de Janesson, talvez, nesse recorte recente, esteja levemente melhor do que Aravena. Rapaz, eu achei que não tinha debate. E aí, Ítalo? Não é debate não, irmão. Você acha que eu tô com esse bigode há umas duas semanas? Por quê? Você nem vende. É, Janesson, irmão. Meu Deus do céu! Ele tentou fazer um gol de letra. Não, ele tentou fazer um gol de letra contra o Fortaleza. Eu fui ver os bastidores, ele realmente tentou fazer um gol de letra. Fez uma jogada de ponta, taticamente ajudou pra caramba contra o Fortaleza, contra o Botafogo também, da mesma forma, um jogo complicado, ele ajudou. Quando o Criciúma decidiu o jogo, então acho que a gente pega muito no pé de Janesson. Quando ele também acerta, quando ele também vai bem, a gente merece ter que dar também esse voto de confiança nele. Então, por isso, eu vou com o Janesson. E Aravena é um jogador que vai se tornar um grande jogador, mas ainda precisa ter muita sequência. Aravena tem 14 jogos no ano. É claro que já dá pra ver que ele vai ser um jogador muito bom, mas foi banco durante grande parte do campeonato e precisa de sequência pra se tornar realmente aquele jogador que se espera dele e com certeza ele vai ser, porque ele é muito bom de bola. Mas aí eu vou nesse recorte recente aí em Janesson. 3x0 Janesson, é isso mesmo que você está assistindo. Tá gostando do X1? Aperte se não gostei, mande pra galera, compartilhe, porque aqui é Soteudo. Não tem muito o que falar, não. É Soteudo. Aí é Soteudo demais. E pra quem está perguntando também, pra quem está perguntando, Soteudo jogava no lado esquerdo no primeiro turno do Grêmio, só que agora Aravena está jogando na esquerda e Soteudo na direita. Então, por isso que Soteudo não está contra a Janesson e por isso que Aravena não está contra o Mosquito, por conta dessa inversão. E aí, com todo carinho a Mosquito que voltou a jogar bem depois de muito tempo, é muito Soteudo. Muito. Um abismo aqui de referência técnica, de qualidade, de drible, é muito Soteudo. um anão. E aí, Ídalo? Estou pensando se eu salvo o 3x0 ou se eu... Não, não, não. Eu voto em Mosquito, pode votar Soteudo. Eu estava sentando. Então, aqui é Soteudo e por uma diferença gigantesca, algo que ele não tem no tamanho, mas de bola é espetacular. A gente pode falar que é a maior diferença do X1? Sim. Somente em termos de altura. É a maior diferença do X1, né? Nem a comparação Edu e Cristaldo teve essa diferença tão grande. Acho que nem a comparação de Magna com o Grêmio. Esteves e Reinaldo hoje talvez tenham também uma distância grande, mas essa risca é maior. É, essa é maior. Aqui, meu argumento é simples. Eu voto no artilheiro do campeonato. Um abraço. Que duelo, meu irmão. Quem diria que estaremos aqui no X1 avaliando o Alejandro contra Bright White. Eu voto no artilheiro do campeonato. O cara aqui no retorno, em 15 jogos, tem 12 participações em gols com 10 gols e 2 assistências. Eu voto nele. Só pede para o Iroberto. Sendo que está empatado com o Iroberto na artilharia. Eles sabem que o Bright White está jogando muita bola. A gente não discute qualidade. O Bright White já é uma realidade. O Alejandro tem seu primeiro ano em alto nível. É importante ressaltar isso. É o primeiro ano de Alejandro de alto nível. É o maior momento da carreira de Alejandro até o momento. Só que o Alejandro só tem 24 anos. É um cara que tem potencial. E o Bright White já consolidado. É mais um que vem de fora para o futebol brasileiro. E sobra no futebol brasileiro. Ele sobra no futebol brasileiro. A gente sabe disso. Mas eu vou na tireira do campeonato. Simples assim. E aí, Italu? Vou jogar para você, Abusha. Não tem discussão não, pô. O Alejandro tem 26 participações de gol no ano. A discussão tem. Não tem. Não tem. É o Bright White, irmão. A discussão tem, pô. Na minha cabeça não tem. E o segundo turno de Alejandro é absurdo. O cara sai. A temporada de Alejandro E aí, falando sério, né? O meu voto de Alejandro é o seguinte. Acho que Alejandro, ele tem, de todos os líderes hoje da artilharia do campeonato brasileiro, a história de Alejandro é talvez a história mais interessante desse campeonato brasileiro. Porque ele entra no campeonato brasileiro com uma esperança de gols. Ele se transforma num cara dispensável. Passa 16 jogos sem fazer gol. Foi esse no primeiro turno. E ele estava passando por um problema particular que ninguém sabia que ele poderia, inclusive, não ter jogado. e ele, assim, jogou. Tentou colaborar o que pôde. Quando esse problema foi resolvido, o Alejandro se transforma em simplesmente o cara que marcou, que fez 10 gols no segundo turno. Em 15 jogos no segundo turno, o cara participou de 12 gols. Fez 10. E ele é o cara, hoje, novamente, essencial para o Vitória, decisivo para o Vitória, com faro de artilheiro. Se a bola sobrar dentro da área, ele vai fazer. Então, a fase de Alejandro é uma fase iluminada. Então, acho que, por toda essa importância, aí eu vou em Alejandro tranquilamente, e meu cartolo, o Alejandro vai capitão de novo. Se eu conheço o Paulo, ele está com essa carinha assim que ele vai voltar em Bright White. É, é. Não tem a menor condição de eu voltar em Bright White, entendendo que a Alejandro... Não, 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 não. Vira, 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 vira. Aí eu peço essa frase aí, no moral. Não tem, pô. A Alejandro é top 3 centravantes do Brasileirão. Não existe em 3 centravantes jogaram mais boas que a Alejandro é do Brasileirão. E eu falo isso com enorme tranquilidade. Não tem 3 centravantes jogaram mais. Considerando o Flamengo que perdeu o Pedro e Gabigol, BH, Carlinhos tomou o centro de trânsito, onde ninguém rendeu. Considerando o Palmeiras que botou Flaco Rony, Flaco Rony, Flaco Rony e ninguém é titular até hoje. Considerando o Galo que Hulk e Davidson foram poupados do Brasileirão quase inteiro. Internacional, Borré começou a fazer gol agora. Cruzeiro perdeu de Neno, começou o Caio Jorge e começou a perder gol. Preciso falar mais aqui, Mastriani foi para o Atlético para o Naense, Pablo e tal. Ninguém quer os dois titulares lá. São Paulo, Caleri virou banco de André Silva. Caleri virou banco de André Silva. Botafogo e Igor Jesus é um dos. Não vejo hoje, se eu vejo hoje a frente de Alejandro, sendo totalmente sincero, no Brasileirão, estou falando de futebol jogado, não. Estou falando de qualidade técnica, de carreira. Nesse Brasileirão de 2024, eu só vejo para competir com o Alejandro de melhor centroavante do Brasileirão, Igor Jesus e Iorabé. Não vejo outro. Não vejo o Pita, não vejo o Bolasier, não vejo o Lacerda, não vejo o Vegete que tem aí 10 jogos sem fazer gol e por aí vai. Embora o Alejandro também teve, mas o Vegete tem a questão do declínio técnico, não só de fazer gol, mas também tem o declínio técnico. Enfim, hoje não tem 300 travantes no Brasileirão de alguma coisa com o Alejandro. E Bright White não é um desses. Se chegasse na primeira rodada do Brasileirão, possivelmente seria, que a média de gol dele é absurda. Ele tem 18 jogos no game, 10 participações em gols. Então é um jogador que mostrou que talvez se tivesse chegado cedo, poderia ter números tão inflacionados quanto o de Alejandro. Mas hoje é muito o Alejandro. Não, e tem um detalhe, você levantou um bom debate. No Bahia é Everaldo, não. Lúcio que está começando a ajudar agora de fato. Você tem no próprio Fortaleza, no cheiro que a gente não citou o nome ontem na transmissão. Quatro meses sem fazer gol. Realmente, Paulo levantou um bom debate aqui. No Cruzeiro perdendo gol, o Vasco convergente mal, o Atlético Paranaense mais treino e machucou, o Pablo lutava não sei quanto tempo sem fazer gol até pegar o Cruzeiro e fazer um golzinho. É isso mesmo, é K1, Elias e Cano. Palmeiras e C3, é K1, Elias e Cano. É isso mesmo, é isso mesmo, o Alejandro. Olha só, que pior que a verdade. É verdade. Pois é, e aqui, vamos lá. História, história e obra de Renato Gaúcho. Hoje o técnico para o meu time é Thiago Carpini, não o Renato Gaúcho. O Grêmio para mim, aí vamos lá, do que eu acho, que não é nem tanta análise, é mais opinião. Eu acho o Grêmio coletivamente abaixo do que poderia. Eu acho a equipe que se garante muito no individual, o que é mérito dele também, de Renato, óbvio. Mas eu acho a equipe que se garantiu muitos pontos mais, vamos dizer, não todos, mas muitos pontos mais na qualidade individual do que de trabalho coletivo, vamos dizer assim. Então, hoje meu voto é em Carpini e por incrível que pareça, eu vejo até uma certa distância entre os dois hoje. Mas e aí, Italo? Vou começar com o Italo. Ah não, o último foi Italo e depois Paulo. Então agora é Paulo. E aí, Paulo? O Cacupan relatou. A única coisa que eu discordo é que tem uma certa distância. Acho que não é tão distância assim, mas por exemplo, eu sou hoje um Corinthians da vida, quero trazer um treinador. Tem Renato Gaúcho e Carpini no mercado, eu preferiria ter a ser Thiago Carpini. Se eu sou treinador do Internacional, que não vai acontecer nunca, porque ele é gremista, né? Mas quero trazer um dos dois, eu iria hoje, pelo momento, em Thiago Carpini. Eu acho, aqui é uma opinião pessoal, eu acho Renato Gaúcho extremamente subestimado. Tiram ele como se ele fosse só um boleiro que joga a camisa para cima, todo mundo joga, é uma bagunça em campo e ele ganha tudo na sorte. Porque ele tem aquele jeito, né? De carioca e tal, as entrevistas polêmicas e acabam subestimando muito ele. Mas ele é um treinador muito bom. Todos não, né? Mas muitos jogadores que treinaram com o Renato Gaúcho falam isso, que ele é muito subestimado porque ele tem muitas ideias boas e tiram ele como se ele não estudasse, como se ele não fosse nada boleirão. E ele não é somente um treinador boleiro, ele tem muitas ideias. Não foi vice-campeão no passado por acaso, da Libertadores e do currículo que ele tem de Copa do Brasil e várias outras questões. Não foi por acaso. É um treinador muito, mas muito subestimado ao meu ver, embora hoje ele vive o pior momento dele como treinador. O elenco que ele tem em mãos, por mais que demorou de chegar algumas peças, mas o elenco que ele tem não era pra ele estar na 36ª rodada comemorando a permanência na Série A, com todo o carinho e respeito do mundo. Teve a questão lá do Sul, mas não estou comparando, cada um vive os seus problemas da sua forma. Mas o Internacional também teve, chegou um treinador decente que tinha um elenco muito melhor que o Game, é verdade, conseguiu ter uma sensação muito grande. É claro que o elenco do Inter é muito melhor, mas também, eu não sei o quanto o trabalho de Roger fez o time ficar 15 jogos sem perder. Talvez era um time bom, mas que no trabalho de um treinador meieiro tivesse ali 9 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, talvez tivesse uma recuperação, mas de libertadores, de pré, não de libertadores direto. Então acho que o trabalho de Roger também elevou o coletivo do Inter e o trabalho de Renato Gaúcho em 2024 é um trabalho muito pobre. Pobre. Eu falei bem dele pra trazer a minha visão dele como um todo, mas em 2020 o trabalho de Thiago Carpini é mais sólido e melhor que o do Renato Gaúcho. O Renato, ele paga muito pela imagem que ele criou. Ele criou esse, ele colocou sobre ele esse rótulo de um treinador que não estuda, de um treinador que é boleiro, que é um treinador que é aquele cara que não se rende ao novo futebol, à escola antiga. Só que ele é um cara que os próprios resultados dele mostram que ele não é esse treinador. Embora, se eu concordo com o Paulo, esse Grêmio talvez seja a pior versão do Grêmio de Renato. A gente já viu o Grêmio de Renato que era impossível vencer. Só que é um Grêmio que defensivamente sofre há duas temporadas. Vamos lembrar que ano passado ele foi vice-campeão, foi, mas tinha a pior defesa do campeonato. É muito carregado para o Soares, que decidiu vários jogos para ele, porque a defesa era instável. E a defesa de hoje do Grêmio novamente instável, só que não tem uma peça com o Soares na frente que vai te dar pontos. Então hoje o trabalho de Carpini se torna muito mais sólido. Vamos lembrar que Carpini pegou um time, sei lá, no começo do campeonato em sete jogos tinha um ponto, virou o turno como vice-lanterna com 15 pontos. E agora ele é o sétimo, o sexto colocado na verdade no segundo turno. Na décima colocação numa briga ali ferrenha para chegar na nona colocação contra o Cruzeiro, que seria histórico, com a classificação nacional-americana e sonhando ali com os 2% apegado a pré-libertadores. Então o trabalho de Carpini é um trabalho espetacular. É um trabalho que se estivesse no sudeste, no sul, estaria sendo cantado em versos e prosas em todos os canais de futebol nacional. Mas ele está no Vitória. Então acho que nesse caso aí não tem muita discussão não. Aí é Carpini. É, e ficou assim. Marquezine, Cáceres, Neles, Wagner e Esteves. Dodd, com ressalvas, porque eu votei em Dodd, porque eu achei que se eu botasse Hiller ia ficar tipo 8x5 e de fato ficaria desequilibrado. Ficaria 8x4, eu votei em Dodd para não ser equilibrado. Dodd, Vilaçante, Cristaldo, aqui realmente não tem como. Aqui a minha surpresa, achei que essa era a Vena. Foi Janderson, Soteudo e Alejandro e Carpini. O que é que eu acho que a torcida do Grêmio vai reclamar? Eu acho que a torcida do Grêmio vai reclamar de João Pedro por causa do número de assistências, que apesar de serem 3, é o maior assistente do Grêmio. Acho que a torcida do Grêmio vai reclamar de Aravena. Não sei se vai reclamar de Reinaldo, porque contestam muito o Reinaldo. E acho que vão reclamar de Breit White, por ser Breit White. Mas na moral, a gente sempre fala que a gente sempre vai puxar para o Vitória, mas no geral fica equilibrado. Sempre fica uma ou duas polêmicas aqui, mas no geral fica equilibrado. Agora, Paulo, você levantou uma bola muito boa, velho. Eu acho que eu vou fazer uma live, um vídeo sobre isso. Só tem Igor Jesus e realmente... E o Gilberto. E o Gilberto. É, é verdade. Juventude também não teve esse travante, né? Assim, Gilberto oscilou e tal. Não teve outro, pô. E vem cá. Você é Mateuzinho aqui. Mateuzinho ia ganhar de cristal. Ia ganhar? Ia ganhar de cristal. Então ia ficar 8x4 e se eu votasse em Healer era 9x3. É bom manter a humildade. É bom manter a humildade. É bom manter a humildade. Mas é... Diga aí, Italo. É o primeiro x1 que eu participo que não dá empate. Verdade. É porque a gente fez agora contra o Fortaleza e a vitória ganhou. Não foi, Paulo? Ou foi empate? Foi empate, né? Foi empate. Empate e a 6x. Os últimos 3x foi 6x6. Curiosamente. É, pra mim... Vou ser sério. Pra mim ia dar empate. Pra mim ia ser Aravena e não Janerson. Sendo sincero. Pra mim o ponto de desequilíbrio foi esse. Janerson desequilibrará de novo? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Italo já está com a bigodeira dele aí. Agradecendo a Italo. Se inscrevam também no Arena Rubro Negra. Agradecendo a Paulo, nosso Paulo na lista. Agradecendo também a Volt Sport. Estamos juntos. Acesse a loja Sol Negô. Garanta a sua camisa da Volt. Compre em uma das lojas aí espalhadas pela cidade. A Volt que é parceira e patrocinadora do canto. Meta de 3 mil likes neste vídeo aqui, tá? 3 mil likes. Eu conto muito com vocês. A gente falou algum absurdo? Deixa aí nos comentários, tá? Quero saber. Paulo, quer puxar alguma polêmica vazia? À vontade. Dessa vez eu estou do light, né? Eu larguei essa de Alejandro. Na minha cabeça era uma polêmica muito grande. Na medida que eu fui falando eu já vi que era verdade. Porque eu comecei a citar os times brasileiros que não estavam concentravantes em boa fase e começou a fazer sentido. Então eu pensei que seria a polêmica mas nem acabou sendo. Acho que aqui o que vão pegar um pouco no pé vai ser só dois, né? Acho que era Venda e Bright White. Mas talvez até respeitem a opção em Alejandro pelo argumento que a gente utilizou de momento. Porque acho que também pelo momento eles não vão ficar tanto no pé de Jeromel embora a torcida do game é apaixonada pelo Jeromel. Eu acho que eles vão entender que o momento fim de carreira e tal e Neres vinha voando nos últimos jogos acho que eles vão entender. Se eles forem olhar olhar por vida e obra a maioria aqui eles vão vão até testar, né? Vão cair matando em Renato Gaúcho em Bright White em João Pedro em Rinaldo em todo mundo. Mas se for olhar o momento talvez o que pode ficar ali na medida é o Aravena e Janos mas também a gente tem um adendo de que não seria absurdo reelecer a frente de Dodd. Então acho que ficou um pra cada lado. Ficou justo. Ficou justo, Ítalo. Mais algum comentário? Dito isso esse ataque aí pra 2025 do Vitória de Anderson Soteudo e de Alejandro. Meu Deus. Meu Deus do céu. Rapaz, ficou um time justo. Ficou um time justo, tá? Lembrando que hoje a gente ainda tem o React e os bastidores na verdade que o X1 tá saindo depois do React e os bastidores tem pré-jogo tem um bocado de coisa então conto com você aqui no canto. Apertando gostei rumo a 100 mil. Tamo junto galera que dê vitória. Amém, um abraço. Valeu, fui. Fui.